Cisca! 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 Boa! Boa! Já é split! Vai! Solte a mão! Solte a mão! Solte! Solte! Vamos trocar ambos! Não, não, não! Continua balançando! Continua balançando! Solte! Solte a mão! Não, não! Vai rolar pra trás, hein? Vai rolar pra trás pra não voltar! Entra na perna dele! Não solte a pegada da perna! Esconde a outra mão por trás do joelho dele! Colta a mão! Boa! Boa! Do lado! Do lado! Não vai ter nada! Só tem que soltar a perna! Não solta a perna! Usa o peso do ombro! Joga! 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 Joga no chão! Joga no chão! Pode jogar! Pode jogar! Pode jogar! Atenção do chão! Atenção do chão! Atenção do chão! Atenção do chão! Você começa! Não solta a perna! Você começa! Já pode começar! Pode começar! É tudo na sua pegada direita, Arnaldo! Pode começar! É tudo na sua pegada direita! Pode ir! Pode ir! Vamos! Isso! Vai! Boa! Não solta a perna dele! Boa! Troca! Troca! Single! Troca pro single! Vem! Ele vai soltar teu prazo! Vem! 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 Dá os arranques! Dá os cutubiços! Vem! 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 Arranque! Arranque! Vai! Não solta a calça! Vai! Vem! Fazer uma forcinha aí, irmão! Não senta! Não senta! Solta o joelho! Volta! 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 Pessoal! Não senta! Vem! Vem! Pessoal! Vamos pegar aqui! Vamos botar! Vamos botar! Vamos botar no joelho! Não desacelera! Vamos! Vem botando! Vem botando! Vem botando o joelho! Não para! Vamos! Vem botando o joelho! Solta! Já está quinta! Passa a cabeçada aí! Vamos! Vem bate! Bora, Naldinho! Dois e meio da conta meia cabeça! Cuidado! Pela perna! 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 Boa! Vem bate! Vem bate! Pela perna! Vamos botar! Vem bate! Vem bate! Vamos botar! Vamos botar! Talvez, rapaz! Afasta ele, espera o ataque dele Afalto, tem que abrir espaço, Arnaldo, fora! Sente a luta, sente a luta, vai cuidando alto Com a esquerda no quadril dele, Arnaldo, pra afastar Poxa aí! Isso, isso! Você monta mesmo! Olha aí, ó! Vem ter atenção, gente, da policial aqui, ó! Você monta ali, Arnaldo! Poxa aí, Arnaldo! Vamos rodar, Xande! Roda a mão do lado, só pega o braço dele Vai pra frente do lado, vai pegar o braço dele Começa a rodar, Xande! Um minuto! Começa a rodar, Xande! Xande, vai tomar outra posição! Começa a rodar! Não para, não para! Não para, não para! Entra a marcha! quarter Não para! Não para, não para, não para! Veja, ah! Arruba essa motinha! A genta aí, fora! Será que vai! Acha! 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 Acha!